A Polícia Civil de Marabá, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente, está investigando um possível caso de compartilhamento de imagens contendo conteúdo de pornografia infantil aqui em Marabá. Esta semana, os policiais da DEACA, de posse de um mandado de busca e apreensão emitido pela 2ª Vara Criminal de Marabá, foram até a casa de um dos suspeitos investigados. No local, os policiais apreenderam dois celulares, um gabinete de computador e quatro HDs. Toda essa mídia está sendo periciada para verificar se existe nela conteúdo de pornografia infantil. Por enquanto, ninguém foi preso e o caso segue em investigação. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho, para a TV Correio.